Olá comandantes sejam muito bem-vindos de volta então aqui o Fishing North Atlantic eu tive a buscar um bocadinho em off portanto já temos quase 200 mil nós precisamos de 700 mil dólares para comprar o próximo barco por isso nós vamos aqui numa pescaria de polaca é verdade eu tive a ver onde é que estava aqui embaixo nós estamos muito longe mas aqui em baixo a polaca pelo menos havia cinco dias atrás bom então é mesmo aí que a gente vai já tem a tripulação a bordo se decorrer vai exatamente estão aqui não desapareceram eles às vezes desaparecem e vamos então preparar o nosso equipamento pesca nós temos equipados para a pesca com o azul que é o palavra exatamente era mesmo isso que eu queria e temos 12 precisamos de alguma coisa para a polaca que é mesmo este é mesmo o caranguejo já tá já estamos prontos já estamos prontíssimos tem o barco tem combustível tem tudo vamos embora e vamos embora vamos sair aqui do Porto o espetáculo eu acho que estamos perto mais um episódio ou dois e nós vamos poder avançar no barco agora isto aqui é longe para caraças nós vamos gastar muito combustível é muito cá para baixo e aí eu vou ter que fazer a festa trago mas vamos cá chegar com o barco já quase no fim em termos de combustível mas estar a fazer isto à mão não é navegar à mão nós gastamos 50 porcento menos combustível ou melhor fast travel gasta 50 porcento mais só que é muito muito tempo eu não posso estar a fazer isto assim e então é assim com estas novas boias com milanzóis nós não precisamos de pôr as 12 a 7 certeza absoluta que nós enchemos o barco aliás criar até menos do que isso eu vou pôr certo só para ter certeza que consigo encher o barco e também e a e vamos a isso o combustível que estamos montados e enfim bem quem é que é que bom a preparar é preparando o isco eu não sei se é isto risco de couve mas este tipo é bom e este tamanho são mais ou menos a mesma coisa e vamos então e mandou preparar nós vamos começar a andar e vamos por sete E aí e entretanto eu queria ver aqui e realmente temos aqui alguma placa e aquela ali não parece placa e não sei mas no mapa eles ainda diziam que era o clima mais para a frente a gente vai apanhando outros peixes a problema e ok este foi o último então essa eu pus sete dos doze palangas que nós temos a bordo isto vai chegar e a sobrar provavelmente nos primeiros quatro já temos isto cheio portanto eu pus mais só para o caso da peça de correu mal então agora vamos mandar aqui o Zé a descansar e vai lá Zé e a esperar agora é esperar eu vou me já posicionar aqui e a tchucá tchucá e já posicionar e temos que esperar 20 horas mais ou menos bom então obrigado novamente pelas vossas dicas eu sei que posso carregar aqui e já passou uma hora portanto a e só vamos passar para 17 horas e ver se já temos alguma coisa e ainda não tá a ver se ainda não tá azul e vamos passar mais uma hora e agora sim é perfeito e vamos ver o que é que a pesca rendeu e já por aqui alguém a limpar e isto aqui parece um que é melhor na limpeza manual é assim o primeiro vou eu a buscar o tanto eles têm que estar os dois este bordo as duas boias então a gente vai aqui por este ângulo e vamos ver se a gente fazer alguns maravilhas e também o que é que a gente consegue apanhar para aí e foi bom normalmente eles ainda perdem muito que eu tive a ver pelo menos a tripulação que eu tenho não é grande coisa ainda a fazer isto e outra coisa que eu aprendi muito interessante deste jogo é que se vocês pescarem mais podem desaparecer os cardumes não é para como na vida real portanto tem que ter cuidado com isso também e se bem que a gente não contra os outros barcos não é portanto não sei bem como é que isso processa mas aqui a opção de avançar uma semana ou duas e se calhar se começar a ver pouco peixe podemos fazer isso avanças algumas semanas dar tempo aos cardumes de recuperar antes de voltarmos à pesca e outra coisa também aprendi a limpar bastante melhor aqui um truque eu já vos vou ensinar é porque realmente nós estamos a limpar muito mal e eu agora consigo fazer tudo quatro e cinco estrelas e o último a isto é ok e mesmo assim para cinco mil quilos fogo é bem antes que o Zé limpo estudo eu vou mostrar sala daí já não há nenhum peixe para limpar e limpou tudo valente valente e vai no próximo a gente vai lá vamos para tirar aqui o esse que já tava limpar ainda e pronto então o truque é vocês não podem começar atrás deste x na ir mais para frente deste x aqui então então temos que começar tipo aqui nem é preciso fazer isto muito pressa tal quatro e meia ok o que é que a mulher começa um bocado por causa das ondas quer chegar aqui para quase quatro estrelas então é isso o segredo e não avançar mais isso não foi grande coisa mesmo assim cinco estrelas estamos melhor e cinco estrelas certinhas a linha e este não foi grande coisa e cinco estrelas brutal e também teve bem é ótimo e este foi mal ok só mais um e tá feito é fácil é fácil quando um tipo sabe certo vamos aqui para mais uma linha e correu bem já temos 5.700 quilos é bastante placa para ver aqui a limpeza muito boa e em termos de cota de placa estamos já a meio e assim por já não queria comprar mais cotas não é preciso gastar dinheiro em barcos temos que ir aqui por este lado para ficar em duas boias a steward e aí 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 ah e aí e aí e não está mal também a rua e ele parece um bacalhau e a aperto de perto é bom mais a maravilha é que estão a ver nós com quatro linhas para aí enchemos o barco o que é que eu não puse as doze e aí quantos quilos 3 mil quilos foi bastante menos do que há bocado enfim eu vou já seguir eu vou mandar o Zé então limpar oi e nós vamos até ali e se eu faço um corte aqui depois vejo-vos quando tiver isto quase acabar e aí e aí e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E de qualquer maneira, eu acho que nós temos que apanhar aqui estas boias, mas o que eu queria fazer primeiro era cortar o peixe. Então, vamos tirar este tipo daqui, porque eu acho que nós somos melhores a cortar, a resgatar, não, 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 cotas, não, limpando. Ele também não é mau, mas eu fiz aqui umas duas e três estrelas, ou seja, se formos nós, como vai ser a parar o barco. Já somos nós sempre fazemos aqui um serviço melhor, já temos este peixe todo aqui. E ainda temos muito não limpo, portanto eu vou fazer isto tudo, já vos mostrei há bocado o truque. Para fazer aqui quatro e cinco estrelas. Este nem foi lá muito bom, mesmo assim. Lindo, estivemos bem, eu acho que estivemos bem aqui com o corte do peixe, portanto agora nós vamos apanhar o resto. Porto, se bem, não sei como é que isto vai funcionar, porque vai se estragar tudo, não é? Mas, foram precisas cinco boias, ou podia voltar, peraí, vamos fazer o seguinte, nós vamos já voltar para o Porto, porque o peixe está fresco agora, se nós gastarmos aqui mais tempo a apanhar, o peixe vai, vai ficando menos fresco. Por isso, dito isto, nós temos bastante polaca, eu nem sei se a gente tem combustível para chegar ao Porto. Mas nós temos que ir aqui ver onde é que eu pular que é mais caro, aqui está a 3.18, 3.25. 4 em Lockport, 4.53, 5 em Engelholtz, e em Digby está 5.68. E eu não sei se a gente não consegue chegar a Digby. Onde é que era Digby? É aqui. Pois não temos combustível. E para chegar aqui, temos. Mas eu não vou vender aqui, certo? É só carregar com combustível. E depois vamos a Digby. Ai, não, 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 não é para vender, não é para vender. Não é para vender, é só para ir aqui, manutenção, reparar, carregar, e já estamos na ida. Já estamos a sair. A ver se a gente não perde nenhum membro da tripulação também. Agora sim, vamos vender, ver quando é que a gente ganha. E se calhar ainda não é hoje que compramos um novo barco. E aí, a água aqui está, está má, bem, 110. Mas eles pagam até bem aqui, 110, tudo bem. 110, vai-nos pôr aqui perto dos 300 mil, que é metade do dinheiro que nós precisamos para o nosso barco novo. Vamos vender. A tripulação ainda não desapareceu, ainda está aqui. Então, é assim, eu vou ficar por aqui este episódio. Depois ainda temos que ir buscar as nossas boias que ficaram lá no mar. E depois temos que ir buscar mais, não é? Portanto, é isso. No próximo episódio, eu talvez faça aqui alguma pescaria em off, porque nós precisamos de quase 700 mil dólares para o novo barco. E eu queria muito comprar esse novo barco já no próximo episódio. Mas por já, ficamos por aqui. Se estão a acompanhar esta série, deixem o seu like. Inscreva-se também se são novos. Se quiserem ver tudo desde o início, tem a lista de reprodução na descrição. E tem também o botão do Adriss, se quiserem aderir ao posto de comando, apoiar mais o canal e receber regalias exclusivas, que incluem emojis, incluem o símbolo ao pé do vosso nome cada vez que comentam e cada vez que usam o chat. Portanto, vejam isso. Eu sou Travolta e até a próxima. Tchau.